Oi, pessoal! Eu vim hoje dar algumas sugestões do que fazer para ser um bom terapeuta para estimular crianças com atraso no desenvolvimento. Vou contar um pouco da minha história, então, para vocês. Eu sempre quis fazer alguma coisa na vida que servisse para ajudar e beneficiar seres. Então, eu pensei em fazer medicina, eu pensei e fiz psicologia, porque eu queria fazer alguma coisa que fizesse a diferença na vida. Eu queria passar por essa vida deixando alguma coisa que beneficiasse alguém. Durante a faculdade de psicologia, eu fiz iniciação científica durante 4 dos 5 anos da faculdade. Então, eu fui pesquisadora do governo para trazer novas tecnologias, novidades aí na ciência. Fiz junto na Universidade Mackenzie, junto com a Universidade de São Paulo, na USP, vários projetos muito interessantes na área de enurese, na área de comportamento infantil. Depois, eu me formei e fui fazer mestrado em ABBA, Análise do Comportamento Aplicada. E lá no mestrado, eu comecei a estudar especificamente autismo e ver em artigos que a gente podia fazer coisas mágicas, né, artigos clássicos, por exemplo, do Lovas, em 1980, que mostrava como um conjunto de intervenções comportamentais podiam mudar completamente a vida de crianças. Crianças que começavam um tratamento sem falar, sem interagir, sem brincar, em alguns meses e poucos anos, tinham condições de ter autonomia e independência, fala funcional. Eu achei aquilo muito interessante, muito legal, então, estudar ABBA. E aí comecei a estudar cada vez mais, cada vez mais e depois fui para centros de autismo e de déficit de atenção por todo o mundão afora, em vários centros em outros países e vi que era importante eu conhecer neurociências. Depois, estudei neurociências fora, voltei para o Brasil, fiz neurociências na USP, fiz outros modelos de intervenção precoce, outros cursos e formações e até chegar à certificação internacional no modelo Denver de intervenção precoce para poder trazer para vocês e reunir alguns conhecimentos e passar tudo o que eu sei aqui nos vídeos e nos nossos cursos online, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E também depois fiz uma especialização na Universidade de Massachusetts em Infância e Parentalidade. Olha, isso tudo para dizer para vocês que para ser um bom terapeuta, você precisa estudar muito. Não basta fazer um curso, não basta fazer uma capacitação ou até uma especialização. Você precisa estudar muito e fazer várias vertentes, várias aprendizagens diferentes, lendo muito e estudando muito, fazendo cursos e fazendo aplicações práticas. Uma dica importante para quem quer ser um bom terapeuta é filmar a própria aplicação, filmar as suas sessões e analisar de acordo com os princípios teóricos que você tem, se você está conseguindo aplicar ali na prática, na sua atuação com a criança, o que você gostaria. Ou se essa criança está fugindo de você, ou se essa criança não está respondendo ao que você está tentando estimular. Isso para pais também, porque muitos pais viram terapeutas dos seus filhos, principalmente pais que não têm nas suas cidades um leque de profissionais para fazer todas as horas ou não conseguem bancar, pagar todas as horas que envolvem um bom profissional. E fazem as aplicações vocês mesmos. Então a minha dica aqui é vocês se capacitarem. Como já dizia Platão, a perfeição vem da repetição. Então você precisa persistir, você precisa fazer muitas vezes alguns caminhos. Precisa persistir num processo de aprendizado. E a gente sabe que os jovens hoje estão acostumados com o que? Com imediatismo. Querem de um jeito muito rápido uma fórmula para conhecer e para já ser bom em alguma coisa que fazem. E a gente precisa de persistência, de muito esforço. Amar o que está fazendo, porque assim você consegue brincar de trabalhar, que é o que a gente quer com as nossas crianças. Fazer tudo de um jeito lúdico, gostoso e prazeroso para as duas partes. Não só para a criança, mas para quem está do outro lado trabalhando também. E para a gente conseguir transformar o cérebro de uma criança, você precisa ter uma emoção positiva associada a elas, as crianças e a causa, ao princípio do que você está fazendo. Então você precisa também cuidar de você mesmo. Um terapeuta que está equilibrado, que sente bem-estar no que está fazendo, que tem atenção plena, que está feliz, vai conseguir fazer uma criança também mais feliz. Então cuide de você, seja você pai ou terapeuta. Cuidados com os cuidadores. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.